E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, porém o Jack eu acho que vai ficar mais de boa ainda hoje. Galera, no vídeo de hoje, mano, eu quero ajudar aqui o meu cachorro Jack Daniel a ter um irmão pra ele. Isso mesmo, Jackzão? Cê acha o que de ter um irmão, hã? Fala pra mim. Tá pensando aí no irmão? Ou cê tá olhando a coleirinha ali, que tá ali na mão do Eduardo? Tá olhando a coleira, né? Galera, isso mesmo, hoje eu vou procurar um irmão pro Jack. O que cê acha da ideia? Ah, gostei, mano, acho que essa garça precisa de um animalzinho. Cê não acha que tem que ser uma namorada? É, mas cê vai querer casar o Jack? Então, eu pensei nisso, mano, muita gente falou pra me arrumar uma namorada, até você já tinha me falado. Eu já falei pra você também. Mas eu tenho a seguinte teoria, não é justo que o cachorrinho casar ele tão cedo. Mas ele não tá precisando, acho que ele tá muito sozinho. Ele não tá precisando. As namoradas dele só abandonam ele, coitado. Então, mas o interesseiro é assim, mano. Vou fazer o quê? O interesseiro é assim? Até os dogs. Até o cachorro sofre. A última, a primeira namorada dele fez oito filhos e sumiu, né? Mas também, o Jack famoso, bonitão. A outra veio aí, brincou com ele na piscina e sumiu também. Então cê tem que comprar uma pra deixar aqui, casar ele. Então, mas não é justo, talvez, não sei se é decisão do Jack que eu arrume uma cachorrinha pra ele e essa cachorrinha fique junto com ele a vida inteira, né, Jack? Cê quer isso pra você, cachorro? Eu acho que não, irmão. Cê ia querer? Não, também. Cê ia querer que ia arrumar a sua namorada pra você e instantaneamente ela fosse a mulher do resto da sua vida? Não, ainda mais. Cê vai ela casar, essa aqui é a sua namorada. Cê tem que conhecer ela antes e tudo mais. Então, por isso, eu acho que não é justo com o Jack, hein, velho. Tem que ser... Oxe, carilho. Jack, tem que ser um irmãozinho pra você, né, Jack? Que que cê acha? Vamos atrás de um irmão? Vamos lá? Vamos procurar um irmão? Bora, vem, vem. Vamos. Ah, ele quer. Ele quer. Vamos lá agora, vamos dar uma passeada e a gente vai atrás de um irmãozinho pra ele, mano. Eu tô vendo aqui que ele tá louco pra mijar na roda do meu carro, mas eu não vou deixar isso. Gente, o porquê que eu tô atrás de um irmãozinho pro Jack é o seguinte. Cês tão vendo que a gente tá aqui nessa garagem aqui. A garagem aqui de casa é bem grande, sabe? Mas não é só a garagem. Aqui dentro da casa também é muito grande. Cês vê aqui, ó, tem espaço pra caramba. Ó o fundão aqui, ó, pra você ter uma noção, gente. Olha isso. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Enorme. E o Jack, mano, fica aqui, tipo, sozinho de cachorro, né? De cachorro ele tá sempre sozinho. Porque não tem outro. Eu até pensei em arrumar uma namoradinha pra ele. Porém, mano, uma namoradinha, eu acho que é igual falei, né? Vai ser casamento logo de cara. E isso a gente não deseja aí nem pro pior inimigo, né? Arrumar assim, ó, primeira namorada, já ir lá e arrumar uma esposa. Já o Jack não vai curtir muito, não. Igual eu falei, o Eduardo não quis. Eu já comparo os dois. Dois cachorros, tá ligado? Cê também é cachorro. Por quê? Porque cê é cachorro, irmão. Cê tá louco pra mijar aí. Eu tô vendo que cê tá doido. Mas aí, vamos lá? Vamos escolher uma namorada pra cê? Uma namorada ou irmão? Bom, vamos lá, gente. Eu vou lá no shopping, porque lá tem um pet shop. E eu quero dar uma olhada nos cachorrinhos que tem lá. E talvez até um outro animal de estimação. Vamos lá que a gente vai descobrir. Enquanto isso, já vai deixando o dedão no like e se inscrevendo aqui no canal, beleza? Let's go, Jack. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bora, 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 bora. Chegamos aqui no shopping. O Jack já tá cheirando tudo. Coloquei uma sacola aqui na cara. Essas máscaras aqui eu vou te contar, hein, rapaziada. Ô, negócio chato. O que foi isso aí que aconteceu nessa pandemia do cacete? Vamos, cachorrinho. Ele quer mijar. Deixa não, deixa não. Vai mijar tudo aí, ó. Olha o chupão. Tudo, tudo. Ô, Jack. Chegamos aqui, ó. Ele já tá de olho, hein? Tá não? Olha ali. Será que aquele ali é o irmãozinho pro Jack? É que bonitinho, né? Tem outro aqui, hein? Tem uns piludinhos aqui. Vamos dar na entrada? Deixa não aí, olha ali dentro. Deixa, olha aí, né? Tá cheirando aí. Esse aqui tinha que ser o parceiro do Jack, o tamanhão dele. É bater nele, coitado. Não, o Jack não ia ensinar ele a bater nos outros. E esse aqui? Oi? Tem que pegar outro podizinho. Oi? Oi, oi, oi? Você tá com sono? Você tava dormindo? Será que é esse, galera? Como que seria o nome desse aqui? Esse aqui seria travesseiro o nome dele. Ele tá com sono. Esse aqui tem cara de atentado, Eduardo. Tem cara de que roia as coisas. Vi, não. Outro atentadinho não dá, né? Hã? Não, outro roedor não dá, não. Será? Não dá, né? E um gato? Não, vai dar certo não, vem aqui. Um gato não? Não, é sem vergonha, porque é menina, né? É menina ali, o Jack já vai, ó. Vagabundo, sem vergonha. É um cachorro mesmo, hein? Hã? É um cachorro. Vê esse daí, Jack. Modus. Vai arrancar a placa. Vai arrancar a placa aí do bagulho, mano. Você vai arrancar a placa aí do negócio. Eu acho bonitinho esses aqui, Eduardo, ó. Qual que é o nome desse aí? Não sei. Qual que é esse aqui? Esse é o Yasa. Yasa. Eu sabia, só que eu esqueci. Yasa. Ó, tem esse aqui também, o Splits, ó. Olha que bonitinho. Só que esse aqui eu vou te falar, Eduardo, esse cachorrinho é carinho, hein? O cachorrinho ali é o preço da sua 160. É o cachorro de madame esse aí. É o preço da sua 160, né? Cachorrinho de madame, não dá certo não. Qual é esse aqui? Qual que é esse? É o Splits. É o Splits esse? É esse. Olha que bonitinho esses dois. Tem o Shuaú. Ai, ai, ai. Olha esse aqui. Será que esses aqui dá bem com o Pug? Ah, eles são bem ajudados também. Dá bem. A razão de parada é que eles trincam, né? Que eles trincam. Né? Ai, ai, ai. E você, carinha? Você é menininha, né? Você tá com coisinha? Ô, meu Deus. Ela falou aqui pra eu levar uma febre pra fazer casar, mas eu falei pro pessoal aqui que não acho justo, sabe? Ele casar tão cedo. A chegar lá com a namorada pra ele e falar, ó, essa aqui vai ser sua mulher na vida inteira. Não é nem ele que se torna. Ele é de novo, ele tem três anos. Você acha do seu irmão aí? Ah? Quer comer o negócio? Vou pegar uma desse aqui pra o Jack ficar feliz. Ô, Jack. O pequenino. Ô, Jack, eu acho que você vai arrumar o irmão, hein? Que esse aí tá... Olha aí, ele tá querendo pegar você, velho. Tá te pegando, Jack? Tá te cheirando, Gordinho? Vai ver o que você tem. Hã? Então? Hã? Quer comer? Hã? Hã? Vai? Senta. Ih, cachorrinho ali tá te dando a canseira, hein? Ai, meu Deus, Jack. Olha que bonitinho. O que foi, dog? Você quer ir junto? Você quer ir atrás do Jack? Talvez o Jack não é boa companhia pra você. Ele é meio tranquila, cara. Olha lá, ele vai querer comer. Ele nem comeu ali, ó. Já vai querer comer o resto, ó. Meu Deus. Ô, Jack, o que você tá achando dessa ideia? Não, leva um foguzinho. Hã? Leva um desse aqui, ó. Foguzinho pro Jack? Um irmãozinho. Será? Vai gostar. Roubou o ossinho. Ele pode comer, sim? Eu posso, pode. Roubou o ossinho do Jack? Ih, já chegou perdendo. Isso que você vai ter irmão, ó. Entendeu? Você vai perder as comidas, cachorro. Vai perder o trono de caçula. Ih, os pequenininhos dando a canseira nele. Jack, aqui, ó. Tá meio perdidinho. Porque os cachorrinhos aqui, eu tô querendo brincar com ele. E ele tá se afastando ali. Ele tá levando uma cheirada ali, ó. Olha o bloco ali, ó. E parece que tá meio assustado, tá ligado? Mano, eu deu sede. Esse cachorrinho gostou dele, hein? Gostou, não é? Tá ali atrás, ó. É, e gostou desse jeito, né? Tá começando a cheirar. Cadê o outro? O outro tá lá cagando, ó, do outro lado. Olha lá, que brilho. Que te proteja, cachorrinho, que esse Jack aí é um vagabundão. Hã? Vai derrubar aí, Jack. Oba! Gostou de conhecer eles? O Jack, quando chega perto de algum cachorro, gente, ele fica meio agitado assim, ó. Ele fica meio perdidinho. Ó, mas pra você ver. Já distraiu ele, porque, ó, o negocinho tá aqui no chão ainda, ó. Ele não veio comer, ó. Não quer nem saber de comer, mano. Não veio comer. Já o pequenininho já veio, ó. Meu filho, tá cabendo nem na sua boca. Tá, 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 tá. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Será que o Jack deixou pra ele, porque o Jack viu que ele queria comer esse aqui? Ih, cachorro. Sei não, hein, mano. Jack? Mano, acho que ele gostou. Tá tomando uma canseirinha aqui, hein. Mas ele tá gostando. Tá gostando, né, pelo menos, né? Olha lá. Ó, vamos ver. Ele tem medo, mas ele tá indo atrás. É. Ele tem medo. Não é que ele tem medo, acho que ele não é. Ele tá acostumado. Olha lá. Pega ele, pega ele, pega, pega, pega. Pega ele, pequenininho, pega ele. Pega ele, pode pegar. Ele é um pabonhozão. Pega, pega ele. Só tem tamanho. Só tem tamanho perto de você, hein. É um bebezão ainda. Será que se você pegar um irmãozinho pra ele não fica até mais calminho? Ah, fica. Porque quando o Jack fica sozinho, ele fica um pouco estressado. Ele não gosta de ficar sozinho. Mas se cachorrinho quiser que ele não fica mais estressado ainda, ó, roda-roda. É mesmo, tem essa também. Olha isso. Nossa, o foguizinho não vinha terrível, né? Não para. Não para. Vamos comer? Irmãozinho pro Jack, gente. Ô, Jack, mas essa aqui é fêmea? Tem um casalzinho, acho que essa daí é o macho. Vem cá. Esse daí é o machinho. Você tá cheirando a bunda do machinho? Ah, eu achei que era fêmea, por isso que ele tava cheirando ali atrás. Não, machinha, amiguinho. Decepção, hein. É, cagão, cagão. Ó, vamos. Bom, gente, fazer o seguinte, né, mano? Vamos tentar escolher aqui. Dá uma olhada. Vocês me ajudem aí nos comentários também. Vou pensar aqui a respeito do que a gente pode estar fazendo. Vocês me ajudem aí, mano. Vamos achar aqui um irmão pro Jack pra 2021. Até porque tem outra casa aí agora. Então, mano, o Jack tá acabando aqui. Tá ficando louco lá em casa. Porque tem muita gente lá em casa. E eu acho que ele precisa de um cachorrinho pra brincar junto com ele. Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal. Deixar o like, que ajuda a gente demais. E comenta aqui abaixo. Eu vou estar de olho em todos os comentários de vocês, beleza? Bom, foi saindo esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima linha. Nós valeu e fui! E até a próxima linha.